Fala você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos, startups, vendas, automação. Meu nome é Gerson Ribeiro, é um prazer estar falando aqui com você. E hoje eu quero falar para você sobre a realidade de ter uma startup. Eu comecei a empreender faz mais ou menos 12 anos e eu tive uma série de negócios que algumas pessoas podem considerar que foram startups. Talvez você não considere, mas alguns desses projetos de fato foram startups por todas as definições da literatura de startup, vamos chamar assim. E antes de eu começar, eu vi muito, assim, eu tinha muito uma ideia de que startup era aquele sonho que a gente faz, né? Tipo assim, ah, eu vou ter uma ideia e aí eu vou conseguir construir um código e aí eu vou receber investimento. E nesse investimento eu vou crescer muito e aí eu vou receber mais investimento e eu vou para o Vale do Silício e aí eu vou receber não sei o que e tal e vou para a IPO. Então, muita gente sonha que é mais ou menos essa a jornada que você vai fazer para criar uma startup, né? De você ter a ideia, você ter uma ideia inovadora, uma ideia bilionária, já ouvi muito isso. E você cresce, faz e acontece, né? Na realidade, não tem nada a ver com isso. Talvez, talvez nos Estados Unidos, para quem está lá no Vale do Silício, consiga ter uma jornada mais tradicional da startup. De você ter um projeto, você receber um investimento, você crescer, você receber várias rodadas de investimento. Mas isso não é a verdade para 99% das pessoas que criam a startup e que não seguem por essa linha. A maioria das pessoas não faz isso porque não acontece essa jornada, não é comum, principalmente no Brasil. Embora o ecossistema de investimento no Brasil avançou muito nos últimos 10 anos, mas não é a mesma coisa que a maior nação, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, em vários dos meus negócios, em algumas startups, eu tive investimento. Eu fui para o Vale do Silício, falei com os maiores fundos do mundo, apresentei minha startup, fiz pitch lá para os maiores fundos do mundo, mas não é assim que funciona. Então, assim, quais que são os principais erros que a gente enxerga de você querer criar uma startup? Primeiro, é você acreditar que a sua ideia, ela é bilionária. Você pode ter uma excelente ideia, você pode ter um mercado muito propício, mas se você não tem uma execução que faz com que as pessoas, com que você, na verdade, transforme aquela ideia num projeto real, e não só um projeto real, mas assim, quando eu falo projeto real, estou falando assim, que quando você criar e lançar e fazer, não vai ser do jeito que você estava pensando. Nenhum plano, tem essa frase, eu acho muito legal, que diz assim, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, vai mudar, vai adaptar e faz parte, no meio de startup, a gente chama isso de pivotar. Você vai ter que pivotar, você vai dar uma volta, você vai para um canto, vai para outro, até você ajustar e você acertar. Então, assim, grandes startups, grandes negócios não surgiram do jeito que a gente imaginou eles inicialmente. Então, tem muita gente que chega para conversar comigo e fala assim, ah, eu estou com uma ideia bilionária, eu não posso nem falar ela, porque é uma ideia muito inovadora, se as pessoas souberem, alguém vai roubar a ideia, alguém vai copiar e tal, não é assim que acontece, porque essa tua ideia não vai acontecer do jeito que você está pensando, vai ser outras coisas, vai ser outro formato, porque a realidade pede outro formato. A gente não tem todas as variáveis na nossa cabeça, só quem sabe da realidade mesmo é o mercado. Então, quando a gente tem uma ideia, coloca em prática, lança MVP, vai atrás dos primeiros clientes, vai fazendo, vai tendo usuário, vai tendo métrica, vai tendo track record, track record é a tração, o crescimento disso aí. Então, eu vivencio muito isso, porque eu estou junto de muitas startups, dezenas startups, centenas de startups aí que eu acompanho ao longo dos anos, e que eu vejo o que realmente funciona, que é de fato fazer o trabalho que ninguém quer fazer. O trabalho de ir lá, bater na porta do cliente, tentar vender, levar não, levar um não, dois não, três não. Ah, quer saber uma história? Eu conheci agora uma metodologia que eu achei muito legal, que é quase uma brincadeira, mas funciona muito bem, que é assim, é a técnica dos 100 nãos, a técnica dos 100 nãos. O que é isso? É você ir atrás de encontrar 100 nãos no teu mercado, ou seja, você apresentar o teu produto, você apresentar o seu projeto, até você receber 100 nãos. Toda vez que você receber um sim, alguém contratar o teu produto, o teu serviço, você zera. Então, vamos dizer assim, eu falei com 12 pessoas, na décima segunda a pessoa fechou, então zerou o cronômetro, eu vou de zero de novo, zero, um, dois não, três não, quatro não, cinco não, quinze não, fechou. Opa, então minha média aqui já está entre 12 e 15, para eu fechar um sim. Aí, qual que é a metodologia aqui? É você ter na sua cabeça que você está disposto a levar 100 nãos seguidos, até você chegar no sim. Então, isso faz com que você desapegue um pouco do resultado de querer fechar o primeiro, querer de todo jeito ali, meu Deus, eu preciso fechar, meu Deus, eu preciso fechar. Quando você tem a mentalidade de que, pô, eu vou chegar no 100, quando você chegar no sim, lá pelo vigésimo, por exemplo, você vai ficar mais tranquilo. E aí, no vigésimo, você vai baixar para 10, e aí você vai melhorando a sua oferta, você vai melhorando o seu produto, você vai melhorando o seu pitch, a sua apresentação. Então, assim, startup não é essa fantasia que a gente vê nos filmes de que, ah, eu vou ter uma ideia brilhante, e aí vai chegar um investidor que vai colocar dinheiro, e está tudo resolvido, e agora só maravilhas. Não é. O negócio, ele não acaba ali. Inclusive, quando você recebe investimento, isso muitas vezes pode ser negativo. Eu tive dois casos meus que a gente quebrou depois de receber aporte. Então, assim, por que isso? Porque, cara, se você não tem um produto que está encaixado com a necessidade do mercado, você vai quebrar, não importa o investimento que você tenha. Quando você recebe investimento, você ganha o que a gente chama de pista de decolagem, que é o runaway. Você ganha pista. Ou seja, você tem mais pista para o avião decolar. Se o avião não decolar até o final daquela pista de decolagem, se você conseguir mais investimento, a pista aumenta. Porque você tem mais tempo para ficar no chão ali. Mas, se você não levantar mais investimento, se você chegou no final da pista e o avião não decolou, você vai quebrar. Ou você vai ter que dar um jeito, de alguma forma, para você manter o sonho vivo e conseguir buscar crescer, mudar e pivotar. Tá bom? Daria para a gente falar sobre isso horas e horas e horas. Mas, assim, eu acredito que o principal ponto aqui é da gente ter uma clareza de que uma startup, um negócio, é feito de cliente, é feito de realidade. É feito de você lançar o projeto e não ficar sonhando com o projeto. Tem gente que passa seis meses sonhando, um ano sonhando. E, por um lado, tudo bem, porque faz parte, assim, às vezes da curva de aprendizado, da curva do tempo que você está aprendendo sobre o mercado, você está estudando e tal. Mas, assim, quanto antes você colocar em prática, quanto antes você construir e for atrás de fechar e bater porta, atrás dos seus sem e não, quanto antes você vai aprender. Beleza? Então, se você está vendo pelo YouTube, deixe seu curtir, se inscreve no canal, deixe um comentário também, que eu leio todos os comentários e respondo todos. Se você está ouvindo pelo podcast, deixa aqui o teu review, faz toda a diferença para mim. Lembre-se, bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!